Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Oh, a puta tá vindo minha puta Oh, oldrinho Que me respeita Pegiona Eu tô tão maluca Eu tô tão maluca Eu tô até apontado Eu tenho que sair Eu tenho que sair Amores, quem me acompanha lá no Twitter Já deve estar sabendo que a Samsung me convidou Juntamente com mais dois criadores de conteúdo Pra gente colaborar com um clipe novo da Malia Que é super talentosa, gente A música é linda, incrível E aí eu fiquei responsável pela parte de coreografia, né Do envolvimento dela com a câmera e tudo mais Queria muito agradecer a Samsung pelo convite A Malia também Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho E agora eu vou mandar vocês para assistirem, né O resultado, o clipe Ficou lindíssimo Ficou muito legal, gente Vou colocar aqui, é só arrastar o dedo na tela e conferir, viu Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau